Olá pessoal, o vídeo de hoje é uma receita extremamente simples, super legal, de prazer para as crianças agora nos períodos de férias. Esses picolézinhos gostosos, esse de tarta de limão e esse de ovo maltinho. Então, vamos lá? Para a receita base do picolé, coloco 1 litro e 200 ml de leite integral, 2 colheres de sopa de leite ninho e 1 caixinha de leite condensado. Tive que trocar o recipiente porque não estava mais cabendo aquele outro. Misturei tudo. Aí para o picolé de ovo maltinho, usei 400 ml da receita base, mais 2 colheres de sopa de ovo maltinho. Misturei tudo. Coloco nas forminhas de picolé. Misturei. Coloco um pouquinho mais de ovo maltinho na basezinha do picolé. Isso. Muito bem, terminei de derramar o resto. Deixa, viu? Limpo para tirar esse excesso que derramou aqui em cima. E leve para continuar já até firmar os picolés. Picolé de tarta de limão. Uns 400 ml da receita base, mais suco de 2 limões. Misturei tudo. Coloco o lixo nas forminhas. E uso o biscoito mais ainda triturado. Coloco um pouquinho do biscoito e um pouquinho mais do líquido de sorvete para poder segurar esse biscoito no fundo do picolé. Porque se não botar, esse biscoito acaba esfarelando depois e não fica legal no picolé. Então, leve para o congelador até firmar os picolés. Para desinformar os picolés, primeiro é necessário molhar um pouquinho a embalagem. Para poder soltar eles. Olha só como fica perfeito. E agora o de tarta de limão. Ficaram super deliciosos esses picolés. Eu adorei, adorei. A receita é base bem espacinho. E você pode fazer... pode variar os sabores que você quer usar. Então, se você gostou do vídeo, clica no gostei, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. E sempre que eu colocar um vídeo novo, você vai receber no seu YouTube. E é isso. Tchau! Tchau!